Bravo é o jogador de futebol Gabigol. Após a derrota do Flamengo nessa semana no Maracanã, em jogo contra o Atlético Paranaense, o atleta e a mãe dele se meteram em uma baita confusão e uma discussão com alguns torcedores do time carioca. Em um vídeo divulgado pelo colunista Léo Dias, é possível ver flamenguistas criticando o atleta por querer ser cantor e cobrando mais dedicação ao atacante do clube rubro-negro. Gabigol xingou e a mãe dele também ficou bem nervosa. Depois, o jogador foi ao Twitter e repudiou os ataques a seus familiares e criticou parte da torcida do Flamengo. Seu filho vai conhecer o inferno agora! Vai tomar o seu filho! Você é um merda, seu caralho! Seu filho vai conhecer o inferno agora! Seu merda! Seu merda!